Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu tô aqui pro início de uma nova série e antes de começar eu quero explicar muita coisa pra vocês, então eu peço que vocês não pulem agora a introdução do vídeo escutem com atenção e deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, por favor. É o seguinte, gente, Stardew Valley voltou aqui, eu estou com uma nova série de Stardew, porém tem uma série em mim em andamento de Stardew Valley a série que acontece toda segunda-feira às 18 horas e ela não vai parar de estar em andamento, ela vai ficar em andamento até acabar toda segunda-feira às 18 horas, talvez venha mais vídeos aí pela semana pra gente ver se a gente consegue adiantar o fim dessa série mas até então ela vai continuar lá, é a série de Stardew Valley, ok, jogando Stardew Valley no computador, estou jogando lá no computador essa série aqui vai ser jogando no celular, então talvez também mais um aprenda a jogar no celular, enfim, sei lá vou aprender junto com vocês porque eu também nunca joguei no celular, ó, tô aqui com o meu, ó, tá jogando real no celular não vai ser emulador não, gente, vai ser celular, olha que limpo que ele tá eiiiite, preciso limpar isso aqui? enfim, então eu vou estar jogando Stardew Valley no celular e eu espero muito que vocês gostem é, nunca joguei no celular, pra ser bem sincera, eu já entrei, tá, já entrei algumas vezes, joguei um de pá e tal a animação fica zero, tá, porque é muito pequena as coisas pra mexer, quem é acostumado com o computador acostuma com o computador, né, aí fica meio chato do nada aparecer com o Stardew Valley no celular mas enfim, vocês votaram pra mim trazer e é o seguinte, se você quer que essa série se torne fixa aqui no canal tem que ter muito like, não sei se vocês perceberam, mas ao longo de janeiro vai estar acontecendo algumas séries novas já aconteceu Harvest Moon, Undertale e tá pra vir mais e assim que acabar, agora é janeiro, acho que dia 31 mais ou menos eu vou colocar uma enquete pra vocês na comunidade pra vocês votarem qual vai ser a série pra gente dar início aqui no canal e vai ser a série que vai ter vídeo de segunda a sexta todos os dias, entendeu então tipo, vai ter de segunda a sexta ao meio dia aqui no canal a série do jogo que vocês escolherem e Stardew Valley Mobile, ó, tem até... Stardew Valley do celular também está nessa lista então se você quer, espere dia 31 para votar e aí eu quero muito que vocês votem, porque aí se for, aí lá pra segunda semana mais ou menos de... 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 como é o nome? de fevereiro, a gente vai começar a trazer então a série mais votada, tá? então é isso aí, tem Harvest Moon, Undertale, tem Stardew Valley do celular e tem mais algumas outras séries, enfim então votem que o mais votado a gente vai estar jogando, ok? e é isso aí, gente, bora jogar então o Stardew Valley do celular? eu sei que a minha cara fica um pouco perto vou até tentar tacar o monitor um pouquinho pra trás, gente assim, ó, vocês conseguem me ver um pouquinho mais de longe, né? eu vou até ter que estar olhando aqui pra baixo, porque é o meu celular vou agora dar play e gravar a tela vamos lá, gente, eu vou jogar uns três dias pode ser, né? só pra gente ver como que vai ser bora então o novo jogo e também como vai ter vídeo todo dia também acho, se essa série for votada eu também acho que tudo bem a gente fazer isso três dias acho que tá bom a gente vai zerar ele aqui, tá? e é pra gente conhecer ver se tem alguns bugzinhos e tudo mais eu queria já dizer aqui pra vocês também fazenda mobile sei lá, como eu faço a merda coisa favorita? o que é coisa favorita, gente? deixar o like coisa favorita é like já deixaram de vocês? deixem aí deixa eu falar um negócio pra vocês ai, ai, eu não gosto de customizar aqui vamos na fazenda da praia deixa eu ver um cabelo aqui, bacana tá, isso aqui é legal é um pouco difícil mexer aqui mas eu vou pegando a prática, eu acho, gente é isso aí o que eu ia falar pra vocês? ah, é eu quero ver, né, se tem bugs como que funciona isso aqui, tá? ai eu não sei se tá gravando o som do jogo seria algo muito interessante saber tudo bem, se não tiver, tudo certo bora pegar a xerivinha aqui não sou boa com os controles disso aqui, gente você recebeu 15 xeríveis show, deixa eu ir embora aqui, peraí saímos ai, fazendinha da praia bora quebrar esse estoco de madeira aqui, gente quebrar essa árvore já que já tá me atrapalhando aqui é o seguinte Stardew Valley de celular atualização 1.5 foi muito pedida por todos, né todo mundo encheu o saco do Eric pra sair e me dá dó porque a culpa em si não é só não é toda dele, sabe, gente a culpa não é inteira dele a culpa é nos desenvolvedores tem muita gente por trás de Stardew de celular, sabe então não coloquem a culpa nele, tá pelo menos saiu já e é isso eu só sei que eu não tenho muita habilidade não, tá vamos fazer aqui um espacinho então um, dois, três se bem que é mais fácil, né ah, sei lá, gente pra mim isso aqui é uma novidade na minha vida vamos plantando aí, filhona vai plantando eu tenho que regar como que funciona aqui gente, eu nunca essa mosca aqui em mim eu nunca joguei assim sei lá não dá pra me fazer live disso aqui, gente porque o trabalhão que vai ser conectar o celular no computador nem vem comigo nem vem show seria interessante a gente pegar uma madeirinha né, pra fazer um baúzinho nossa, gente meu celular é muito pequeno pra isso fica muito pequena as imagens tristeza, né alguém quer comprar o celular pra mim? eu não posso perder essa conta aqui senão eu vou ter que pagar tudo de novo quanto que eu tenho? 49 o microfone tá na frente também eu sou uma jeca em vez de colocar pro lado tá, preciso de mais uma madeirinha show people como que a gente agora inventar uh, tá, tá tô tentando entender vamos construir então o baú show aqui vou abrir ele vou guardar tudo nossa, mas ah, tem que arrastar, véi não sei se isso é bom ou ruim, tá vamos lá é, aprendi muita coisa jogando Stardew Valley no computador eles me ensinaram muito a marneca aqui e aí, Marne? ah, o Lewis te disse que coisa, né sei lá, fala com aquele cara ali vou que eu não preciso andar muito, né isso é interessante, cara isso é muito interessante eita vamos comprar já isso aqui seria interessante, né pra gente não perder como flor a gente ganha do museu batatas então, gente me falaram pra tipo assim ah, compra primeiro ou, é compra batata pra gente, se você comprar no dia 5 a batata que é quando cresce as suas xerilhas é dar tempo de você dar tempo de crescer pro festival, tá então eu vou continuar com a minha com o que eu sempre fiz, tá então eu vou meter xerilha agora ah, que burra comprei tudo Pierre deixa eu falar pra você dona Sofia paga pra mim também as contas aí pra gente virar amigo eu vou na praia caçar o que eu encontro por lá gente, aquele rolê do dia 1, né por que vocês não me pedem sorrindo que eu faço chorando olha gente lucrando aqui, hein só de ter vindo aqui lucrei já quero já saber como que funciona a pesca aqui porque tanta gente reclama da pesca aqui Eric tu arrumou? tu arrumou a pesca? vai conhecer essa pesca aí lembrando-se se você quer essa série que fixa no canal todo dia de segunda a sexta no caso, né não é todo dia mas vocês entenderam ô, vocês metem esse dedo no like, cara por favor nunca pedi nada pra vocês tá bom eu sempre peço like e inscrição mas nunca pedi nada se inscreva e deixa muito like que é assim que eu sei que vocês querem mais e também se vocês comentarem eu também vou estar sabendo que vocês querem mais, né porque comentário é a prova viva de quem gosta ou não gosta já comentaram que minha voz dá sono então tá tudo bem, né a gente já tá sentando a realidade olha ser sincera eu achei mais fácil aqui do que no computador tipo a parte, sabe assim, andamento enfim, né a gente não precisa ficar andando com a setinha, cara só você clicar que o trabalho vai sendo feito sozinho não faço nada, ó e outra coisa acumula o que eu aperto ó, posso sair apertando o que uma personagem vai fazendo enquanto tiver o tempo entendeu isso eu achei bem interessante tá vou guardar aqui então os itens só só ai, faltou um pô olha ô não, eu acho que é o mundo conspirando pra mim esquecer a vagem de novo, cara de novo hum tô aprendendo tá eu não posso fazer nada de comer não queridão tá, tudo bem eu vou respeitar que eu estou cansada gente, é uma e meia ainda pô vou conhecer o Pessu então vamos conhecer o Pessu dar uma volta pela cidade ver o que a gente encontra o personagem mesmo vai desviando das coisas cara isso é incrível espero não perder o save cara alguém me fala se tem como eu salvar o save porque é a minha cara perder tipo assim se eu desinstalar sem querer o aplicativo vou perder tudo? és uma pergunta, tá se eu puder me responder agradecerei esse aqui aí jogador de celular porque gente é a primeira vez que eu tô jogando no celular real tipo assim com vocês aqui é a primeira vez que eu tô jogando pra valer eu não entendo não eu não entendo não pega a cebolinha o Dura aqui tem hora que ela empaca né, panda olha Hayley Hayley ó encontramos aqui algumas cebolinhas nunca tem aqui cara quase que eu ia não quase que eu ia ignorar elas ali quer saber gente eu vou jogar só hoje e amanhã tá porque eu quero saber como que vai vocês se vocês querem ou não porque vídeo curto o povo assiste aí vocês me falam ah, quero muito que a série continue but quero episódios mais longos quero muito que a série continue but episódios assim curtos como o de hoje tá vai comentando tá deixa eu comer umas cebolitas e vou fazendo um trabalho duro aqui da fazenda né é pegar umas madeirinhas e umas pedras interessante vem ver aqui gente como que é aqui ó vidente vivendo da terra bem vindo ao vivendo da terra estamos de volta com a dica para todos prestem atenção uma dica para os principiantes portem madeira e procurem por vegetais silvestres para ganhar dinheiro enquanto esperam suas primeiras colheitas duro você jura filhão não vou conseguir ver não tem que focar aqui foca que tá focando meninas olha podem ver especialização em machado as aves às vezes deixam especialização em machado eu não lembro disso no computador não gente olha o mesmo esqueminha também mais ou menos né da nossa noite anterior vamos ver a cartinha do willy ok mesmo esquema mesma história deixa eu encher minha garrafinha d'água lá ele repara quando a gente não rega quando a gente quer regar de novo ele não deixa ó amei isso aqui tá eu vou lá na praia deixa eu só guardar isso aqui isso aqui foi comigo eu vou pegar umas comida comida né comida é muito bom agora no início do jogo na verdade sempre vai ser bom cara você sempre vai ter o que fazer com comida aqui tá pô já estamos com 120 já daria pra gente até comprar umas coisinhas mas eu vou deixar aqui vocês falando que a gente pode fazer não custa nada né ó achei neca aqui ceninha do willy ó padrão bora assistir às vezes tem alguma coisa diferente eu acredito que não isso não tem nada 1.5 1.5 a gente só vai ver brilhar no outono tá e é aparece as primeiras coisinhas da 1.5 como vai querida ouvi dizer que tinha gente nova na cidade é um prazer te conhecer ah ainda tô tentando relaxar depois de ficar um mês na água salgada que dificuldade sou vendi muito peixe bom finalmente juntei o suficiente para comprar uma vara nova aqui você pode pegar minha vara de pesca véia é importante demais dar conta que a pesca continue e ei você pode comprar coisa na loja de vez em quando de vez em quando de vez em quando eu consegui uma vara nossa ela é bonita você recebe uma vara de bambu tem água boa lá no vale é peixe demais da conta ah é minha loja tá aberta de novo então pode passar lá pra comprar água tudo que você tiver eu compro se cheira mal vende bem pelo menos é o que meu velho pai dizia gente vamos ver como que funciona o pessoal fala que não sabe pescar segurei e taquei ó gente peraí muito mais fácil que o computador eu acho tudo bem que é o tutorial não tem como eu perder aqui olha mas é super fácil ó chega com a mamãe aqui ó mirou no mar burra mirou no mar ó primeiro peixe sem a ajuda do jogo né gente não é difícil tudo bem que acho que o computador é um pouco mais fácil tudo bem mas também depende do nível de pesca cara eu acho que se a gente tiver com o nível 10 de pesca fica mais fácil sabe não é difícil não tanto quanto falo ah galera não é difícil não cara eu realmente sou muito nova jogando no celular então gostaria de saber como funciona realmente é muito mais difícil que o computador tá é muito mais difícil mas eu acho que assim eu acho que é prática igual a gente tem prática a gente pega prática no computador também eu acho que é prática no celular também e eu acho que quanto mais a gente melhora os níveis melhor vai ficando a pesca eita baú vou me arriscar pegar peraí ó peguei meu primeiro baú gente aaaaaa vou vender ele no ilho os peixinhos gente que eu tô cheia de peixe já de manchoba ah galera tô pescando aqui eu achei não achei impossível não a pesca achei bem bacana pra gente tiver dificuldade na pesca posso até fazer um vídeo ensinando a pescar mas eu achei bem fácil o ilhinho nada é muito impossível não tá aquilo que o pessoal falava me deixava com mais medo de como era mas a pesca nossa nem apitou mas a pesca pessoal não é pra ser difícil mesmo tá pesca é pra ser algo fácil pelo amor de Deus pelo amor de Deus veio pescar comigo o ilhinho meu companheiro ainda bem que foi uma anchova eu acabei de ver que o lixo tá ali depois eu tiro ele dali na hora que vier o peixe bom gente eu vou pra casa já peguei bastante peixe hoje e aí pra gente encerrar o vídeo também e minha energia tá um cocô tá esse aqui não deixa eu ver gente peraí tardinha peraí que pode ser nossa essa mosca vagabunda tá vendi ah cor do baú aqui ó branco show bora dormir e ver quanto que a gente ganhou nesse dia maravilhoso nível 1 de pesca só todo bem todo bem tá não fiquem chateados mas esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixem um like se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos se vocês querem uma série fixa aqui é Star The Valley de celular então é só vocês deixarem muito like é isso aí então gente um beijo pra todo mundo tchau tchau e fui Tchau 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 Tchau